Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos fazer tiara de gatinho nós vamos fazer essa aqui toda em EVA, olha que gracinha que ficou então se você está chegando agora aqui no canal já aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades para a nossa tiara de hoje eu deixei um moldezinho aí na descrição então vocês vão imprimir os moldezinhos tanto da orelhinha quanto do lastinho e aí quando eu quero traçar muitas vezes esse molde eu costumo passar para um material mais durinho, isso aqui é a tampa de um potinho descartável porque fica mais fácil de traçar pode ser tampa de potinho de sorvete, tampinha de margarina pasta de escolar, aquelas mais durinhas, enfim ou até mesmo um papelzinho mais duro, um papelão para ficar mais fácil de você traçar para transferir meu molde para esse material mais durinho eu vou pegar um pedaço de fita vou colar ele aqui colar ele aqui no plástico mais durinho e vou cortar em volta aqui transferir meu moldezinho e aí você vai fazer esse mesmo processo com os outros moldezinhos também aqui ó, o do lacinho aqui o pezinho do laço e aqui o corpo do lacinho e aqui a orelhinha para fazer a orelhinha eu vou usar o EVA de glitter e vou usar o EVA liso para dar mais estrutura o ideal seria que fosse aquele EVA mais grossinho de 3mm mas como aqui eu não encontro eu vou colar algumas camadinhas para ele ficar mais grossinho então eu vou colar aqui esses EVA vou deixar colando enquanto a gente faz as outras etapas então aqui eu vou usar cola universal mesmo pode ser a cola de silicone eu quis usar cola fria para ficar mais delicado então eu vou passar aqui bem espalhado para não ficar nenhuma partezinha sem colar colei as três camadas e vou deixar colando um pouquinho enquanto a gente faz os outros processos aí depois a gente vem e corta a orelhinha então eu vou deixar um pezinho aqui em cima para ficar bem coladinho agora enquanto o nosso EVA da orelhinha está colando eu vou transferir o meu molde de lacinho para o EVA que vai ficar por fora eu vou usar o EVA de glitter e vou transferir esse molde aqui com o meu palitinho de churrasco para não fazer marca não deixar tinta aqui no EVA vou marcar transferi os moldes agora vou cortar cortei o pezinho do laço e agora eu vou montar o lacinho vou usar cola instantânea para montar a gente vai fazer aqui bem onde está esse biquinho aqui essa pontinha a gente vai dobrar ele vai dar certinho lá no meio caso passe aqui do meio você corta uma pontinha mas o molde está no tamanho certinho para quando você dobrar aqui no biquinho ele vir até o meio vou colar aqui só um pinguinho bem pequenininho de cola então vem aqui do outro lado aqui onde está o biquinho vai ser a ponta e está vendo vai encaixar certinho aqui sem sobrepor para não ficar grosseiro essa parte então vai ficar um na frentinha do outro e aqui tem que ficar a dobrinha certinha aqui nessa pontinha pinguinho de cola segura aqui fica assim essa parte aqui é a parte que vai encaixar no arquinho então vem aqui com o pezinho do laço alinho aqui o meio certinho e corta agora aqui para dar um acabamentozinho aqui no meio vou usar um pedacinho de fita estou usando a fitinha número 2 que é de 10 milímetros eu estou usando a fitinha porque o EVA fica muito grosseiro aqui no meio então por isso que eu estou usando a fitinha só uma pontinha de cola começar a colar aqui pela frente é só uma passadinha mesmo para dar um detalhe e esconder aqui a emenda vou reservar o nosso lacinho e vou fazer a orelhinha já deu tempo de colar um pouquinho o ideal é que você deixe colar por mais tempo mas é que para o vídeo não dá tempo de colar muito né então vou pegar o meu molde da orelhinha e vou traçar ele aqui tracei aqui a orelhinha gente para quem não quiser imprimir o molde quiser desenhar a sua própria orelhinha essa aqui ela tem um tamanho de 5 centímetros de largura e a altura dela também é de 5 centímetros é que vai descontar a curvinha mas até a pontinha aqui se fosse reto aqui seria 5 centímetros aí você corta reto depois você faz o arredondado de acordo com o seu arquinho caso você queira fazer então você corta 5 por 5 molda e o lacinho se você não quiser fazer esse lacinho você pode fazer um gravatinha comum um gravatinho e colocar na sua orelhinha então agora eu vou cortar esse essa orelhinha que eu marquei aqui corta ver se precisa ajustar alguma coisa aqui porque são 3 camadas né as vezes uma não acompanha a outra se tiver bem seco elas nem saem do lugar mas como a menina tá um pouquinho molhada a cola quando eu cortei algumas saíram cortei a orelhinha ela fica bem gordinha que vai facilitar a gente na hora de firmar no arquinho então tá aqui a orelhinha eu vou pegar o meu lacinho e encaixar aqui acompanhando a curvinha tá vendo todos os moldes acompanham a curvinha da tiara alinho direitinho aqui com o meio e aí cola aqui pode ser com cola quente ou instantânea mesmo e a orelhinha da barra gente que coisa mais fofa tá pronta a nossa orelhinha você vai fazer obviamente duas orelhinhas iguais olha que gracinha e agora a hora de firmar no arquinho eu trouxe um arquinho já encapado eu optei por usar esse aqui sem ser o de dentinho porque eu não gosto muito daquela parte branca que fica aparecendo embaixo então eu peguei um arquinho comum já tá encapadinho com as pontinhas perfeitas sem emenda aparente vou deixar o vídeo onde eu mostro como encapar a tiara assim pra ficar com as pontinhas perfeitas a emenda tá bem aqui em cima onde a gente vai colar nossa orelhinha e vai esconder então pra posicionar nossa orelhinha primeiro a gente vai medir toda a tiara vou medir toda ela aqui ó deu 38,5 vou dobrar minha fita no meio certinho lá na marcação que eu fiz e aqui nessa marcação aqui é o meio do meu arco então venho aqui novamente vem até essa marcação que eu fiz aqui a minha já tá até gasta porque eu sempre marco sempre dá no mesmo lugar que as tiaras são iguais as minhas né no caso e marco aqui um alfinetinho agora dessa marcação do meio ó fica no meio certinho tá vendo dessa marcação do meio eu vou marcar dois centímetros pra cada lado que é onde eu vou posicionar a ponta da minha orelhinha dois centímetros pra cá dois centímetros pra cá fica assim a minha distância fica mais ou menos quatro centímetros aqui porque essa fita não tem exatamente dois centímetros da ponta não um pouquinho menos mas fica assim e agora eu vou posicionar a minha orelhinha aqui ó eu não vou contar a ponta do lacinho eu vou contar a ponta da orelhinha então ela vai vir bem aqui onde está o alfinete e eu vou colar ela encaixa certinho tá vendo acompanha direitinho a curva da tiara eu vou passar a cola quente aqui ó sem pegar muito pra trás vou pegar mais aqui na emenda da orelhinha com o lacinho posiciono aqui ó e agora eu venho e coloco a outra orelhinha depois de firmadas as orelhinhas tá pronto tá pronto o nosso arquinho olha essa que gracinha gente que fica então é isso aí pessoal esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado se gostou deixe seu joinha compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais um beijo e até a próxima um beijo tchau 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 tchau